Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina E alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Desse doce e encanto Que me faz cantar Queto onde eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia Que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Ter uma chance Pensa nesse lance Vai virar um com você A gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço Falei com o DJ Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço Ela dança Eu danço Falei com o DJ Vou fazer diferente Vou taxar pra quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, falo sem balanço Desse doce encanto que me faz cantar Que é quando eu te beijo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço 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 Eu danço e ela dança